Boa noite, Brasil! João Cleber, com essa mais um Domingão do João! Você não pode perder as melhores pegadinhas do mundo! As mais criativas! Olha, tem cada pegadinha sensacional nesse domingo, hein? Só pegadinha inédita, só pegadinha inédita, você não pode perder! Tá pronto pra rir? Vamos rir? Vamos rir? Tá caído, vamos rir! Você vai o quê? Tá, eu duvido! Ai, João Cleber, eu duvido! Ei, Toninho! O que ele vai aprontar? Boa noite! Alô! Fala aí! Já me ligou umas 10 vezes já, para, meu! Eu tô fazendo corre pra tentar arrumar a parada pra você, você fica me acelerando, mano! Pô, não gosto que me acelera não, meu irmão! Pegadinha inédita, não te peguei na TV! Para de me ameaçar, mano! Não sou pista de Fórmula 1 não, velho! Para com essas conversas! Falei pra você que eu vou te pagar, mano! Certo? É só você ter paciência, mano! Ah! Ah, ponto de ônibus! Tudo bem! Ah, tô no ponto de ônibus! O que é isso que eu vou te dar? Que? Sei lá! Vindo de algum novo? Para aí, meu! Para com essa brincadeira, mano! Isso não é brincadeira, não, velho! Oh, não sei o que é isso aqui, sensacional essa pegadinha, bem bolada, bem bolada, lá vai, mais uma vítima, é um cara de pau, já se envolveu em treta, então, nem queira se envolver, Ah, é, sensacional essa pegadinha, bem bolada, bem bolada, eu tô aonde, tá, no ponto de ônibus, ô mano, para com essa conversa aí, velho, ô moça, ai, 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 me ajuda aqui, moça, Ai, por favor, vem aqui, me ajuda, você tá doendo, moça, me ajuda, moça, pelo amor de Deus, me ajuda, moça, me ajuda aqui, moça, pelo amor de Deus, Ah, brigadinha, né, então eu não te peguei na TV, vai ficar de ameacinha, mano, mó merreca, mano, se for, eu quero ver todo mundo rindo, vamos rir, vamos rir, vamos rir nesse domingo, Vai matar quem, vai matar quem, velho? Você tá na minha, você tá aqui em frente mesmo? Então tá, aparece aí, cadê você? Ô, para com essa brincadeira aí, velho! Você não vai, velho, tô falando que não vai, ô, você fala muito, irmão, não vai, mano, eu tô falando pra você, mano, se liga, mano, Essa pegadinha inédita, essa pegadinha é sensacional! Tô da mão, mesma conversinha, velho, é que eu faço o que eu faço, você não faz nada, não! Mesma conversinha, e eu tô aqui, ó, vivendo, andando sossegadamente, você vai dar nada, mano, dá o quê? Eu tô aqui na praça! Ah, dá licença, velho, faz o quê? Vai o quê? Você dá, dá... Eu tô aqui direto, velho, como é que você fala que eu vou... Ah, você fala que... Que correria? Correria, mano, você fala que vai fazer, faz, acontece, acontece o quê? Que dia, mano, que dia que vai acontecer o bagulho? Então faz, mano! É um cara de pau! Batida de coco ou de maracujá, é sucesso em Salvador e eu trouxe pra São Paulo! É coisa fina! E aí, meu queridão? É esse o preço, meu rei! Eu quero uma de maracujá, então! Uma de maracujá? Dá pra você me pagar adiantado aí, meu querido, com uma promoção dessa aí, né? Maravilha! Maravilha! A batida saindo, meu querido! Como que vamos? Olha aí a batida, meu querido, brigadão! Volte sempre! Olha a batida de maracujá! Mas cadê a batida de maracujá? 50 centavos! Você sabe ler? Não! Sabe ler? Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! O que que tá escrito aqui? A batida de maracujá! Não! Batida de coco ou maracujá! É batida de... Pera aí! É batida de carro? É batida de carro? Não! O batido de maracujá! O batido de maracujá! O que que aceitava, meu querido? Delícia, delícia da casa! É a batida de maracujá! Aí, vamos lá! Olha a batida! Beleza! Batida de maracujá! É isso aí! É coisa fina! Vamos lá! Olha a batida de maracujá! O que que eu fiz aqui na sua frente? Eu quero a batida de maracujá! Ele tá tomando aqui! O que que tá escrito aqui? Dá meu dinheiro, pô! Não! O que que tá escrito aí? Batida de coco ou... Não! Eu quero meu dinheiro! É batida de carro? Dá meu dinheiro! Dá meu dinheiro! Não! O que que você tá se forçando aí? Não! Eu quero meu dinheiro! Aqui é capoeira, rapaz! Aqui vem de coco e quem é capoeira! Aqui é capoeira gaúcha, mano! Vai! E aí, João Kleber! Beleza? Ei, Tony! Procurando um colega meu aqui, mas até agora... Nada! Vou procurar mais um pouco! E aí, mano! Firmeza, mano? E aí? Ô, mano! Não! Choquito não, mano! Você não é pegador, mano? Lógico, sou! Você é pegador, mano? Lógico, mano! Saber, moleque! Tá vendo? E as baladas? E as baladas? Já vi você pegando, né? Lógico! Aí sim! Várias, né? Várias! Uma vez eu vi você com duas, mano! Não era? É! É, não é? Tá, lógico! Então, uma salsicha e uma linguiça em cada mão, não é isso? Não, pera, não! Pera aí! Calma aí! Pera! Não! Entendeu? Você falou que é pegador? Depois eu vi você com uma banana, você não... Não! Pera aí, mano! Tá tirando! Pera aí! Pera aí! Desculpa! Que medo! Tá tirando, rapaz! Você pega palmito, irmão! Você pega... Não! Pera aí, mano! Você não pega, não? Não, acho que não! Não, não! Você não pega palmito? Acho que não, rapaz! Não, beleza! Então, desculpa! Não é você, não! Me enganei, mano! Vai nessa aí! Vai na fé, mano! Olha o palmito! Pegador de palmito! Pegador de palmito! Beleza? Você não é o pegador, mano? Que pegador o quê? Tá louco? Não, pera aí! Desculpa! Sem querer aqui! Deixa eu te fazer uma pergunta! Você não é o pegador de... Que pegador o quê? Você não é o pegador, não, mano! Por que você tá falando pegador? Você não pega umas, mano! O que? Você tá falando? Não pega uma! Não pega, não? Não, não! Nabo, mandioca! Não, não pega! Ô, que que foi? Ô! Que que foi? Não, não, não! Pera aí, mano! Pera aí, mano! Pera aí, mano! Pera aí, velho! Não é você, não? Então, desculpa, mano! Confundi! Ah, é pegador de banana, mano! É pegador mesmo! E aí, molecote! Lá vai aí, lá vai aí! Lá vai aí! Lá vai aí! Suriu, pegador! E aí? Pegador! É um cara de palmito! Ah, vai dizer que tá dando a de logo agora, né? Você não... E aí, mano? Nós pegamos por aí de vez em quando! Tô ligado, mano! Na hora que eu vi você vindo ali, eu falei, não é que é ele mesmo, mano! Eu falei, e aí, mano? Vai, tu me conhece da onde? Não, mano! Você não é o pegador, mano! Não é você! Não é? Falando! Pega a mandioca! Pega a banana! Pera aí, deixa eu te... Tô de boa! Calma aí, mano! Tá de boa o que, cara? Pera aí, de boa! Beleza, mano! Desculpa aí, velho! Falou, então! Falou! Ah, seu pegador de macaxeiro de mandioca! E aí, Delício! Falou, que te conheço, qualquer filho! Beleza, Delicião? Que te conheço da onde, meu parceiro? Ah, não! Eu quero uma parça! Tá estressadinho, mano? Delícia! Não, é carinho gostosíssimo! É o seguinte, deixa eu falar com você, mano! De boa o que eu vou falar com você, mano! Beleza, fala aí! Ó, mano, você não ficava ali perto da chácara do Robertinho, mano? Chácara de Robertinho? Eu já vi você pegando uma pá de mandioca lá, mano! Não, pera aí, mano! Pera aí, mano! Pera aí, mano! É uma firmeza! Então vai lá, velho! Pensei que era você, mano! Beleza! Só fala um negócio, chega aí! Pode apanhar! Só pode ser! Você tá indo pra lá, né? Tô! Só pra te dar uma luz, mano! Tem um caminhão parado lá embaixo! Tá cheio de banana! Você vai pegar várias lá! Pera aí! Pera aí, mano! E aí? E aí, mano? Firmeza? Firmeza? Não acredito, mano! Pegador! Tá pegador? Não, é um estilão! É você mesmo! Fica aí, velho! Eu vi, mano! Várias vezes! Você pegando mandioca! Pegando o quê, mano? Pegando o quê, mano? Mandioca! Você tá doido! Não, pera aí! Deixa eu pegar! Você tá tirando? Você não morava perto do açougue lá do coisa do Zezinho? Deixa eu pegar muita salsicha! Mas você tá tirando, mano! Você ia pegar salsicha, linguiça no açougue do Paulão? Não, mano! Tá louco! Não é não? Finish! O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é você, não! E aí? E aí, moleque? Você tá bom, filho? Beleza! Pegador, pegador! O que você tá fazendo aqui, mano? Mas eu não te conheço, cara! De onde? Você não é pegador? Mas de quê? Já vi você, já! Pegando várias, né? Não é? Você não tá pegando uma mandioca! A gente tá repletando errado aí! Tá repletando errado! Em o quê? Parece que você tava falando de mulher, cara! Pegador de mulher! Fala com o seu! Bem bolado! Bem bolado! Olha pra minha cara! Mano! Você acha que eu tenho cara de pegador? Tem! Deixa eu ver! De mulher ou de mandioca? Mandioca! Pera aí, mano! Pera aí, mano! Não, pera aí, desculpa! Não, pera aí! Não, pera aí, mano! Vamos lá! Ai, delas! Ai, delas! Ai, delas! Obrigado.